Cestou, cestou bebês, cestou, esse cestou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos Gente, hoje a história que eu vou trazer pra vocês é a história do médium Kleber Aran Ele usa esse nome, né, o nome dele de médium é Kleber Aran O intuito não é desrespeitar as pessoas, as pessoas que fazem parte nem do espiritismo e nem que acreditam no Dr. Fritz, inclusive eu fui buscar a história do Dr. Fritz Depois até se vocês quiserem eu leio no finalzinho pra que vocês não fiquem incomodados Quem não quiser ficar pra ver a história, não fica Porque também não vai dar pra falar sobre tudo, né, do Dr. Fritz, assim, de cabeça Porque aí também a minha cabeça não aguenta isso aí não O negócio é o seguinte, gente, esse homem ele foi mostrado há alguns anos atrás Mais ou menos em 2010 e foi contada a história dele Então serão duas versões de uma mesma história Um Kleber Aran há 10 anos atrás e um Kleber Aran no ano de 2020 E isso é muito interessante, já deixo aqui muito claro o seguinte Caso, prestem atenção na pessoa, nos lugares, nas cidades, por quê? Porque você pode ter já passado por esse homem Você pode já ter visitado essa casa Você pode, inclusive, ter sido uma pessoa vitimizada por esse homem Então, se você for uma dessas pessoas, procura a delegacia da sua cidade Porque o Ministério Público está montando um caso E segundo o que foi dito, vai ser um caso a nível nacional Porque várias pessoas que sofreram aí, né, algum tipo de dano Proveniente desse homem está em vários lugares do Brasil Então é muito difícil juntar todo mundo no mesmo lugar Bom, então fiquem comigo, tentem entender como as coisas chegaram a esse ponto Qual era o tipo de coisa usada para calar as pessoas Calar, né, no caso ali, as pessoas que estavam reclamando de algum dano Que estavam sofrendo E aí vocês vão entender que a coisa é muito mais difícil De você falar do que a gente imagina A gente acha que é muito fácil denunciar esse tipo de coisa Mas não é E é assustador, sinceramente, assustador Então desde já, eu peço o like de vocês logo agora no começo do vídeo Isso me ajuda, ajuda muito Porque assim eu consigo que esse vídeo chegue a mais pessoas Peço também que deixem um ponto, um emoji, qualquer coisa Aí nos comentários, se você não quiser comentar Apenas para poder gerar engajamento E mostrar para a plataforma que vocês sim aprovam o conteúdo e gostam, tá Então isso é bem importante E obviamente a inscrição de vocês Porque senão a gente não sai do lugar Tem poder e tem a possibilidade de crescer Então eu preciso da tua inscrição Então se inscreve no canal E também já aproveita Ativa o sininho de notificação para não perder nada E também, como é um conteúdo sensível E muitas pessoas acabam não sendo notificadas Eu notifico pelo Instagram Então me segue no arroba joissrodriguesoficial Que eu sempre vou notificar você Quando sair vídeo novo, independente do horário Uma vez que às vezes o vídeo é sensível E o YouTube demora muito tempo para poder liberar o vídeo Então isso também é uma coisa bem importante Me ajuda e faz também com que vocês recebam sempre o conteúdo Se vocês gostarem, obviamente Agora eu não vou me demorar mais, tá Porque esse eu sei que vai ser um caso um pouquinho longo Eu não vou demorar mais Eu vou chamar a vinheta e a gente já começa Então, Penny e Jack, vinheta Bom, eu estava procurando informações sobre esse médium Kleber Aran na época em que eu fiz o caso do Zé Arigó E que eu fiz o caso do João de Deus Porque eu encontrei várias pessoas que diziam incorporar o espírito do Dr. Fritz Teria sido um médico, né Ali na Primeira Guerra Mundial Que teria sido traído por franceses Um homem teria dado a vida para que ele continuasse Só que acontece que isso é uma história Essa história é muito conhecida na comunidade espírita Porque eles foram reunindo as informações ao longo Acho que de mais de 50 anos Que esse espírito costuma se comunicar com as pessoas E assim eles foram conhecendo a história dele Mas historiadores e pessoas, né Que foram atrás dessa história Não conseguiram registros Isso significa que ele não existiu? Não Só significa que não tinha registro sobre ele Bom, o negócio é o seguinte, gente Surge um homem em 1997 Que começa a panfletar Tá? Começa a fazer várias panfletagens E dar algumas sessões Dentro de centros espíritas Esse homem seria Kleber Aran Ferreira e Silva Em 1997 ele começa a contar a sua história Então isso aí é o que eu consegui resgatar da história dele Que é uma história complicada Sem tantos detalhes Que a história de vida dele seja assim tão repercutida E a gente sabe disso Porque muito da história do João de Deus A gente só ficou sabendo depois que A coisa toda já não tinha mais volta Ele teria nascido num lar cristão Né? Num lar evangélico E ele teria comunicações com os mortos Desde que ele tinha 7 anos de idade Isso é o que ele diz, tá? E que na família dele as pessoas não aceitavam isso E ele conta, inclusive, um período da vida dele Em que ele levitava Chegava a levitar até dois palmos da cama E ele seria uma criança Se vocês escutarem coisas batendo aqui Gente, a academia não tem como fazer nada Infelizmente Bom, já tentei Vocês sabem Bom, o negócio é o seguinte Ele começa a fazer isso E aí ele começa a crescer Ele diz que ele era uma abominação na escola Que as pessoas tratavam ele mal Porque às vezes ele acabava desmaiando E tendo desdobramentos Então ele vai contando uma história Bem assim, diferente, né? Pra uma criança, né? Tão pequena E quando ele chega a uma determinada idade Ele diz conhecer um amigo Que apresenta pra ele o espiritismo Então, com 17 anos Ele começa dentro do centro espírita E logo no primeiro dia que ele chega lá Ele teria sido convidado pra sentar junto com os médiuns Porque disseram que ele tinha uma mediunidade muito forte Ele começa dentro da religião espírita E dentro dessa própria religião Ele conta Gente, ele conta, tá? Também não sei qual era o centro espírita Eu não faço a menor ideia Ele teria nascido em Brasília Então eu acredito que isso tenha acontecido em Brasília Não é falado se ele tem irmãos ou irmãs E ele acaba indo pra esse centro espírita E lá ele começa toda a saga espírita dele Por que eu tô falando saga espírita? Eu não tô falando isso pra desmerecer espíritas A questão é o seguinte Ele vai contando histórias Que pra quem é espírita chega a doer os ouvidos Porque ele diz que ele começa já Então com 17 anos A basicamente ser um médium Então assim, ele entrou Pum, você é um médium, sabe? Vamos lá E ele disse que um dia Ele estava sentado com vários médiuns Tentando, olha só Tentando trazer o espírito Bezerra de Menezes Porque ele disse que começou Disseram pra ele que ele era um médium de cura E ali ele começou então A trazer o espírito de Bezerra de Menezes Todo mundo sabe que o espírito Bezerra de Menezes É um dos espíritos mais falados Em relação à cura entre vários médiums A questão é que nesse dia Parece que não foi Bezerra de Menezes que veio Ele disse que toda a atmosfera mudou Ele começou a se sentir diferente E alguma coisa dizia num som muito claro Onde todos os médiums Médiums inclusive muito mais velhos Teriam ouvido uma voz com sotaque estrangeiro Pedindo qualquer ferramenta E isso eu acredito que tinham pessoas ali Que estavam esperando o tratamento Tratamento espiritual Por quê? Ele disse que nessa hora Ele sentiu que ele tinha que pegar esse objeto E a única coisa que ele conseguiu ver Foi uma lapiseira E com aquela lapiseira O Dr. Fritz teria então Usado o corpo dele E enfiado aquela lapiseira Numa moça que teria um câncer E teria retirado o câncer Com aquela lapiseira Existe alguma coisa que comprove isso Que ele fez? Não existe E nem ninguém que era desse centro E nem ele diz qual era o centro Que isso aconteceu Isso é bem importante Gente, todas essas pessoas O importante são os detalhes Porque senão As pessoas elas são convencidas Então a gente tem sim Que se prender nos detalhes Então não é só o fato de Ah, aconteceu Aconteceu Mas quem viu Foi com que pessoa Foi em qual centro Não é assim que funciona Vocês entendem? Então o que que acontece? Depois disso Ele começou Desculpa A fazer tudo sozinho Ele saiu Como um médium de cura Curando pessoas pelos lugares Ele teria passado por uma ceia Ele teria passado por Salvador Ele teria passado por Aracaju Teria ido pra outras cidades E era bem aquela coisa mesmo De panfletagem Cartaz Aquela coisa bem de orelhão Isso era em 1997 E ele começava a juntar grupos E nesses grupos Ele fazia aquelas incisões Aquelas coisas que a gente já viu Então não precisa ficar sendo descrito Que a gente já viu o João de Deus fazer A gente já viu o Zé Arigó fazer Qual foi a diferença que eu percebi Vendo ali ele Porque eu normalmente Eu assisto isso totalmente cética Pra eu conseguir prestar atenção O que eu vi foi Eu não vi nada tão incisivo Como por exemplo o Zé Arigó Eu não vi Tem ali algumas cenas Que você vê sim Ele tirando ali algumas coisas Mas você não dá pra saber Se essas pessoas Elas já não estavam ali Pra um teatro Porque eu vi pessoas sim Tendo ali doenças curadas Com um pouco de água E colocando água nos olhos E também vi incisões Que a gente sabe muito bem Que é possível Inclusive eu faço um estudo De vários casos Que envolvem os olhos Tá Pessoas que conseguiram fazer Falsificações Utilizando os olhos Porque os nossos olhos Eles tem um local Que você consegue Enfiar até um dedo Se você quiser Então não é uma coisa Que você sente E quando você entra Naquela vibe Vamos colocar de Não o cara é um médio Eu não vou sentir nada Eu não vou aquilo tudo Vira sim Um coletivo muito grande De pessoas Pensando na mesma forma Faz sim com que você Entre num pequeno Delírio coletivo Ou até mesmo Um tipo ali de Eu não gosto muito De usar essa palavra Mas seria quase Uma hipnose coletiva E isso também ajuda Na hora de Eu não sentir dor Porque você não está ali Pra sentir dor Você já foi Horas e horas E às vezes Dias e dias Esperando aquela cirurgia Esperando o seu dia Porque você não tem dia certo Pra ser atendido Então quando você chega Você já está com tanta crença Tanta fé E tanta vontade Que muitas coisas A nossa mente Pode criar muita coisa E aí o que que acontece Ele começou então A atender as pessoas Dessa forma E a fama dele Começou a se espalhar Tanto entre as pessoas Como também com a justiça Então em 1997 Um médico Recebeu umas denúncias De alguns procedimentos Que tinham dado errado Acionou a polícia E o Ministério Público Montou ali Como se fosse Um pequeno inquérito E começaram A procurá-lo Por exercício ilegal Da medicina Por utilizar Tanto produtos Que seriam no caso Enganação mesmo Inventava ali Algum tipo de Eu acredito Eles não descrevem O produto Mas a água Ou alguma coisa assim Do lugar Como um produto Terapêutico Não sendo Então isso no caso É um crime Até mais sério Do que o exercício Ilegal da medicina E também Por acabar usando Todos Fazendo esses procedimentos Sem nenhum tipo De higiene Sim gente É bizarro isso Mas as pessoas Numa época que existe Hepatite C Existia AIDS Existia várias doenças Que as pessoas Podem pegar Ele mesmo Tava sempre de luva Tava sempre Teoricamente protegido Mas as pessoas Que passavam Pelo atendimento dele Não Então ele sim Mexia com o sangue Mexia com várias coisas E depois enfiava Mal limpava a mão Tava com o dedo No olho de outra pessoa Gente isso é muito sério Mas é muito sério Não participem Desse tipo de coisa Tenham racionalidade Nessa hora Ele vai começar A ser procurado Só que ele não vai Ser preso Então quando eles Entram em contato Em 2013 Com o promotor Ali que estava falando Do caso Ele diz o seguinte Que ele nunca foi preso Por essas atividades Inclusive ele avisou Que já tinha tido Prescrição de dois crimes Ali que ele estava Sendo acusado E tudo bem Ele seguiu a vida E o que ele fez Ele se focou Em Maceió Aracaju E Salvador Prestem atenção Nas cidades Então no ano De 2013 Ele já tinha Três sedes E o nome dessas sedes Era Centro Espírita Do Amor Supremo Então parece que Esse é o nome Da instituição dele Centro Espírita Do Amor Supremo Vocês encontram O site na internet Então isso aqui é real E o que aconteceu Foi o seguinte Ele montou Essas três sedes Só que ele Também vai ser questionado Porque os tratamentos Eles eram feitos De forma gratuita Então tudo Todos os trabalhos Eram feitos De forma gratuita E da boca dele saiu Se eu aceitar dinheiro Pelo que eu estou fazendo Eu perco meu dom Tem todo um lance Com a espiritualidade A gente não pode aceitar presente A gente não pode aceitar nada Só que ele aceitava doações Gente Qual é o tamanho De uma pessoa Que está cheio de fé Cheio de boa vontade Ali acreditando no cara E de repente recebe O que ele acredita Ser uma cura E ele tem alguma Condição financeira Ou às vezes nem tem Mas acaba ali Dando doações E não foram poucas Porque no ano de 2013 Ele já tinha três casas Três casas grandes Então ele entra nessas casas Então vamos supor Que ele está em Salvador Então ele entra Começa toda uma sessão E ele está normal Como Kleber Arã Até que chega o momento De fazer os atendimentos E ele pega as pessoas Algumas pessoas com depressão Algumas pessoas com Alguns outros problemas Ele ia lá Colocava E eu fui percebendo O seguinte Tá Essas pessoas que vão ter Esse tratamento Mais com água Com alguma coisa Molhadinha Ali no olho Ou que vai receber Uma água ali no rosto Você percebe Visivelmente Pelas roupas Mesmo que as pessoas Usassem branco Você percebe Você percebe Você percebe que por baixo Tinha uma outra roupa Ou aquelas pessoas Não estavam de branco Por ser a primeira vez E essas pessoas Às vezes procuravam ele E você percebia Que aquelas pessoas Elas não eram Pobres Você consegue perceber Pela roupa Você consegue perceber Pelo jeito Principalmente porque A maior parte Das pessoas Eram muito humildes Então quando essas pessoas Mais Enfim Com uma vida um pouco melhor Elas surgem Acabam distoando E você percebe Que quando chegavam Essas pessoas Isso fui eu que percebi Vocês podem depois Mas o negócio é o seguinte Quando chegavam Essas pessoas Eu percebia que O tratamento Era mais assim Sabe Um algodão Talvez por medo Dessa pessoa dizer Opa Você não vai esterilizar Isso aí não E as pessoas iam lá Recebiam o tratamento Só que tinha um momento Das cirurgias espirituais E nesse momento Ele entra numa sala Uma sala toda branca Preparada As pessoas devidamente Arrumadas Como médicos mesmo A roupa branca A gente entende Porque né Normalmente o centro espírita As pessoas usam branco Só que o que acontece Ele usava a luva As pessoas também Usavam ali Máscaras no rosto No cabelo Como se fosse um hospital E ficavam vários ajudantes Em torno de umas 50 pessoas Ao redor dele Incluindo um médico Tá Médico Médico Exercício de medicina Medicina mesmo Fazia parte desse grupo Então entre homens e mulheres Aí ele senta num local E eles ficam lá Esperando Mentalizando Pra que o doutor Fritz Chegasse Quando o doutor Fritz Chega Coisa muda Ele faz aquele sistema De revirar o olho E tal E aí pronto O doutor Fritz Chegou E o próprio O Aran O Kleber Aran Já não existe mais Quem tá naquele corpo É o doutor Fritz E aí ele já começa A mudar a personalidade Ele vai também Ele dá algumas palestras Com o doutor Fritz Ele foi entrevistado Com o doutor Fritz Falando Com sotaque forte Mas eu percebi Que era mais um sotaque Forte italiano Do que um sotaque forte No caso alemão Então eu achei Aquilo um pouco estranho Tem até algumas palavras Que você percebe Que está em italiano Mas Tudo bem Né Era aquela mistura Ali de Mistura de português Com algum sotaque forte Mas o comportamento Dele Era assim Muito Muito grosseiro Ele se tornava Como ele era Um cara do exército Ele começa a se comportar Como um general E falando com as pessoas De forma grosseira E tal Isso lembra muito Zé Arigó Zé Arigó também Dizia que Quando incorporava O doutor Fritz Ele ficava mesmo Um pouco mais Grosseiro Temos algumas pessoas Para comparar Então quando a gente Pega ali por exemplo João de Deus O João de Deus A gente sabe onde deu Né A gente sabe onde chegou Onde as coisas chegaram Mas Nós temos também O Zé Arigó Inclusive tem vídeo De todos eles no canal É só vocês olharem As diferenças Elas são gritantes Por quê? O Zé Arigó Não tinha em quem Se inspirar Ele não tinha em quem Prestar atenção Em quem imitar Ele não tinha nada Aquilo aconteceu Se de fato Tinha algum espírito Ou alguma coisa assim Vem da crença De cada um Mas eu digo em questão A comportamento O que eu vi ali Foi ele de alguma forma Tentando imitar Não o João de Deus Mas o Zé Arigó Acontece que Isso vai vender sim A ideia Para as pessoas E as pessoas Vão cada vez Encher mais Aqueles lugares As doações Vão ficar cada vez Maiores E ele tinha os jeitinhos Dele de conseguir Ainda mais doação Ele então Nessa sala Onde ele fazia Os atendimentos Mais sérios O que ele fazia Ele ficava lá E é medonho Quando essas coisas Acontecem Eu fico impactada Porque eu acho Muito esquisito A pessoa Enfim Vem uma outra pessoa E ele começava A fazer cirurgias Nas pessoas Tanto naquela salinha Como também Ali sempre tinham Umas macas Acredito que Para as pessoas Com alguma coisa Mais séria E ele também Ia para o meio Das pessoas E dizia Bom hoje é o seu dia E agora a gente Vai fazer sua cura E as pessoas Elas iam lá Acreditando de fato Que elas estavam Sendo curadas A questão é o seguinte Aconteciam curas Ele está numa época Onde a medicina Está avançada E essas pessoas Estavam sim Em tratamento médico Então sempre existia Ali um hiato Entre Será que o que aconteceu Essa melhora Que aconteceu Porque quase nunca Acontecia uma cura Eu vou contar algumas Mas é aquilo A gente precisa Ter muita vontade De acreditar Porque é um pouco difícil A pessoa Por exemplo Tinha um cara Lá com hepatite C Ele disse Que ele não estava Tomando nenhum remédio E que as sessões Que estavam acontecendo Estavam fazendo Com que a hepatite dele Fosse se curando E que um médico Isso foi um médico dele Que pegou um exame Abriu e leu Um médico comum Leu esse exame Então isso Essas histórias Elas vão fazendo Cada vez mais Esse médium Ganhar ali Alguma notoriedade Aí vem uma outra moça E diz o seguinte Com foto e tal Que ela tinha sofrido Um acidente de carro E ficou com uma perna Mais curta Mais curta que a outra E isso a impossibilitava De andar corretamente Era uma diferença Considerável Acredito De uns 4 centímetros Mais ou menos E isso também Ela mostrou Uma sandália Como eram feitos Os sapatos dela Um tinha Uma plataforma Normal Outro Uma plataforma Muito menor E que depois Que ela se submeteu Ao tratamento Ele foi tirando Algumas coisas Que estavam na perna Dela E que um dia Ela sentou Em uma cadeira Na casa dela E quando ela Abriu os olhos As pernas dela Ela sentiu A perna que não Tocava o chão Tocar o chão E ela viu Que ela estava curada Então naquele dia Ela se levantou E comprou Depois do acidente A primeira sandália Comum Sem nenhum tipo De desnível De tamanho Por causa da altura E diferença Do tamanho da perna Mas é aquilo Cadê a comprovação Científica disso Não tem É a palavra dela Parece crível Tem a foto Mas por exemplo Você não vê a foto Da perna Você vê a do sapato Mas você não vê a da perna Bom nessa época As casas elas eram Muito mais cheias Com pessoas mais simples Você percebe Que tinha uma ou outra Pessoa que não era Tão simples Mas era basicamente Frequentado por pessoas simples Depois as coisas Começaram a mudar Por que? No início As casas E isso eu percebo Que acontece também Com igrejas Parece que quando Os templos Eles são mais suntuosos Tem uma Uma infraestrutura Muito melhor São lugares mais chiques Parece sim Que tem uma Não sei Parece que Acaba enchendo os olhos Das pessoas As pessoas passam A acreditar Até que aquele lugar É mais sério Seria mais ou menos isso Não é um terreno Né? É uma Enfim É um edifício É um local bonito E foi justamente Esse caminho Que ele seguiu Na época De 2013 Ele disse Ele estava com a esposa dele A esposa dele Também ajudava Era também Presidente da casa Assim como ele E ela que fazia ali Arrumava tudo ali Como funcionavam Direcionava a doação Fazia ali O direcionamento Dos atendimentos Fazia basicamente Tudo que o médium Não podia fazer A questão é o seguinte Ele incorporava Doutor Fritz Lembra? Tá? É só isso Incorporava Doutor Fritz Aconteciam essas cirurgias E isso também É uma coisa que pega Porque tem coisas Que acabam caindo Na ilegalidade No crime Que é o caso Do exercício ilegal Da medicina Sem nenhum tipo De asepsia Sem nenhum tipo De nada Então isso é bem Perigoso Para a vida humana Outra coisa Também que foi acontecendo Eles foram dizendo Ele, né? Diz que ele é Doutor em terapia holística Então ele aplica Reiki Doutor em Reiki Doutor em várias coisas Só que ele não vivia Do dinheiro Nenhum dinheiro Que vinha do centro Ele vivia do dinheiro Das terapias holísticas dele Ele não cobrava serviços Que eram feitos no centro Ele apenas cobrava O que era feito No trabalho dele Justo Inclusive, né? Disseram que ele estava Enriquecendo com os centros Ele disse não De jeito nenhum Eu não tenho nada Eu só tenho um carro E eu vivo de aluguel Eu tenho uma vida simples Eu vivo do meu dinheiro Tudo bem Acontece que o tempo vai passar Bastante tempo E quando ele voltar novamente Aparecer na televisão Vai ser por outros motivos Por quê? No início As denúncias eram De exercício ilegal Da medicina De usar produtos ali Que não eram higienizados Na minha opinião Brincar também Com a fé das pessoas E tal Só que depois As denúncias eram outras As denúncias eram extorsão Abuso E também Desvio de dinheiro Gente, mas muita coisa Mesmo assim Principalmente abuso Tanto com homens Como com mulheres Porque entrou uma coisa Chamada Ectoplasma E é aí Que a coisa Começa a ficar Ainda pior Por quê? Começam a surgir Mulheres Que vão procurar Porque quem fez Essa primeira entrevista Foi o Cabrini E as pessoas Essas mulheres Começaram a procurar O Cabrini Para dizer Olha Procure ele novamente Porque a situação É a seguinte Eu fui recrutada Praticamente Eu fui até o centro Eu tinha Normalmente as mulheres Elas tinham problemas Com depressão Ou autoestima baixa Ou estavam ali Com algum quadro Que faziam com que elas Estivessem extremamente vulneráveis E ele é um cara Bem esperto E essas pessoas Elas chegavam E assim Você pega uma pessoa Com baixa estima E diz pra ela Que ela é especial Diz pra ela Que ela é uma escolhida Diz pra ela Que ela vai poder mudar o mundo Que ela vai poder Curar o mundo Gente, isso é muito sério Se alguém Algum dia Em algum momento Virar pra você E dizer isso Corre Porque você não é Sabe Tão especial Ninguém é tão especial E ele fazia justamente Isso com essas mulheres Então ele dizia Assim como João de Deus Fazia Dizia Olha Você é muito especial Você precisa Você é uma médium Então eu preciso Que você esteja junto Comigo Pra que você Possa me ajudar Energeticamente A curar as pessoas E tal Só que as coisas Começaram a sair do controle Começaram a sair muito Do controle Só Que dessa vez Ele não tinha ali Três centros Simples de atendimento Eram prédios Assim De mármore Você olhava o lugar Você dizia assim Gente, isso aqui é uma clínica De alto nível Aí sei lá De cirurgia plástica Nesse nível mesmo Sabe Mármore branco Nas coisas Assim Várias salas Ali de atendimento As pessoas ali Uniformizadas Uma secretária Assim Muito bem arrumada Você falava assim Não é possível E aquilo É dele É mais um Então aí As sedes Já tinham aumentado Tinha também Em São Paulo E também No Rio de Janeiro Sedes Mas Ele continuava Atendendo também De forma itinerante Então Em alguns momentos Ali Ele também partia Para outras cidades E é por isso Que é importante Você saber Que se aconteceu Alguma coisa com você Numa cidade Que está fora Da linha Aqui Das cidades Que eu estou falando Você precisa Procurar a polícia Do seu Da sua região Da sua cidade Do seu estado Enfim E fazer a denúncia Porque eles estão Esperando essas denúncias E se isso não acontecer Tudo vai ficar como está Isso gente Até então Era uma cura Era uma questão De você ter fé E fé Gente Ela é medicinal Todo tipo de fé É medicinal Tá Isso aí você Alia junto Com o seu tratamento médico Junto com o seu Tratamento médico É provado Que quando você Tem o ato De ter fé O ato De você fazer Um momento Ali de meditação Que entra Como um momento De meditação Quando você faz Uma oração Quando você reza Ou qualquer coisa assim O ato De você ficar Esse tempo Ou seja Dois minutos Cinco minutos Dez minutos Com você mesmo Faz muito bem Para a sua mente Fazendo bem Para a sua mente Você ajuda No seu tratamento Corporal Por isso que Muita gente Deixa Não tem religião Mas medita Porque é uma forma Também de você Acabar limpando Sua mente Isso ajuda sim O seu corpo A reagir A se renovar Então o que acontece Como o ato Da fé Ele é sim Um ato De que produz Determinadas Determinadas coisas Ali para o seu cérebro Alimentinhos bons Ali para o seu cérebro Obviamente Aquilo é benéfico Para você Esse homem Na época Ele estava sendo estudado Até por médicos Da universidade De Juiz de Fora Em Minas Gerais E era um psiquiatra E também um infectologista E eles diziam o seguinte Não Eles quiseram dizer Naquela época Como não tinha acontecido Tudo aquilo com o João de Deus Que curas Como acontecia com o Zarigó João de Deus E tal Eram curas Que faziam Isso esfregar Na cara Dos médicos Comuns Dos médicos Comuns Porque eles passaram A ser médicos Comuns E esses médicos Especiais Que na verdade Eles não tinham humildade Para admitir Que isso era possível Então eles começaram A citar coisas Como por exemplo A única coisa Que a gente percebe Que eles não Esterilizam nada E tal Eles quiseram dizer Que aquilo não dava infecção As pessoas não tinham dor E que aquilo era impossível Porque eles viam Por exemplo Coisas muito dolorosas Como raspar um olho E tal O João de Deus Fazia muito isso E a pessoa não sentia nada E me admira Porque tem um psiquiatra Ali junto E os psiquiatras Eles desconfiam muito disso Porque eles sabem Que existem técnicas mentais Que podem fazer com que Isso seja possível Então na minha opinião Estudiosos De 18 anos Sobre o assunto Não sabem o básico Não sabem que isso De fato Pode acontecer E acontece em vários lugares Você escuta pessoas Até com menos grau De estudo Sabendo disso Pessoas que trabalham Com isso Falando sobre isso Então Não sei Não entendi Eu mais enxerguei Eles validando A prática Do que se colocando No seu papel de médico E dizendo assim Olha Isso pode ser real Mas ainda preciso De muito estudo Isso pode ser real Mas continue Fazendo seu tratamento Porque é no mínimo Uma coisa pra gente Continuar estudando Não Dava pra perceber Que o discurso Dos médicos Era um discurso Tentando ser neutro Mas não era neutro Era favorável Então na minha opinião Eles também já tinham Comprado a ideia Tem um monte de gente Que quando consegue A graça Ah foi fulano Começou a fazer o tratamento Que tem a fé cega O que a maioria das pessoas Que vão nesses lugares Acabam tendo A fé cega Onde jogam tudo fora Principalmente porque Aqui no Brasil As pessoas de baixa renda Não tem acesso A medicina Não tem acesso A boa medicina A medicina Eficiente A medicina rápida Não tem Então Acaba sendo vítima De curandeiros Acaba sendo vítima De pessoas assim Você tem um câncer Você tem alguma coisa Até um exame sair Às vezes você já faleceu E isso Acaba sendo diferente De estado para estado Sim Mas a questão Por exemplo Do estado de São Paulo É assim E essa fama Essa coisa toda Não vai servir apenas Para a cura Vai existir promessa De riqueza E isso é muito estranho Tem um homem Que ele fala o seguinte Que ele era um empresário Ele não foi procurar O Kleber Aram Porque ele queria cura Ele foi procurar O Kleber Aram Porque ele queria Retorno financeiro Então parece que Ele era um empresário Estava aumentando Os negócios e tal E queria conselhos Né Vamos lá Vamos procurar Um mentor espiritual Para ser rico Quando chega lá O que que acontece Ele já não era Mais aquele Kleber Aram Né Mais simples Que fazia as coisas Um pouco mais na encolha O que que ele começou A fazer Ele começou a escrachar Na cara dura Esse cara chegou E ele foi dando Ali algumas dicas O cara não disse Se funcionou Se não funcionou Ele só disse o seguinte Que depois Todas as vezes Que ele estava lá Ele dizia Você é um cara Muito especial Sem você Sem a sua energia Que na casa Automaticamente Ele passou também A ficar na alta Ali Na alta cúpula Ali das pessoas Que ficavam com ele Dos assessores dele E ele dizia Sem a sua energia Eu não consigo Continuar o trabalho E surpreendia O cara no lugar E o cara olhava Aquelas pessoas doentes E falava Meu Deus Se eu não ficar aqui Essas pessoas não se curam Olha que absurdo Né Quem é você Meu Deus do céu Na fila do pão Aí a pessoa Só que isso é uma ideia É implantada E o ser humano Parece que tem Uma necessidade gigantesca De ser especial Então aquilo é dado Para ele Então são pessoas Que sabem mexer Com as emoções humanas Por isso que a gente Não pode julgar Quem cai nesses golpes Entende E aí o que que acontece Começava assim Sabia que ele tinha dinheiro Entre outras pessoas Também que eram Engenheiradas no lugar Aí começava assim Meu Deus Esse mês Vai ser muito difícil Pagar os funcionários E pagar o aluguel Aí um escutava Outro escutava Esse ia lá Pagava Aí dizia Meu Deus Não vendeu a rifa Que era para comprar Coisa para casa A pessoa ia lá Pagava toda a rifa Ou dava uma grande Quantidade de dinheiro Para ele comprar O que ele chamava ali De itens necessários Que eram luvas Álcool e tal Coisa que na boa Ele nem usava direito E esse dinheiro Era dado Só que as pessoas Iam percebendo Que aquilo não era comprado E passava alguns dias A necessidade era a mesma E entre eles Eles não falavam Por exemplo Por que que ele está Pedindo coisa de novo Se eu dei Semana passada o dinheiro Porque o que um faz Não era para o outro falar E eles iam reparando aquilo Mas depois vinha todo o papo De quanto você era especial E tal E os caras continuavam lá Soltando dinheiro Homens Agora vamos para as mulheres O que que acontecia Com as mulheres Basicamente o mesmo papinho Tinha comentado lá Um pouco antes no vídeo As mulheres que procuravam ele Normalmente eram mulheres Que estavam passando Aí por essa questão De baixa estima E tal E ele ia lá Dizia que elas eram especiais Só que essas no caso Eram as mulheres Mais bonitas Tinham mulheres Que não eram tão bonitas Às vezes também eram bonitas Mas eram muito ricas E quando chegava lá Essas pessoas Elas passavam a ser Seres extremamente Necessários Especiais E ele ia trabalhando A cabeça daquelas pessoas E pedindo Ajuda sempre Para levantar Determinado prédio Para fazer Determinada coisa E ele ia trabalhando A mente dessas mulheres Via Whatsapp E-mail Várias coisas Pedindo Para que as pessoas Doassem dinheiro E as pessoas doavam Então tem uma senhora Que Olha As coisas acontecendo De forma muito bizarra A pessoa chega Você vê uma senhora Chegando ali Aquela senhora Ele já sabia Que tinha dinheiro Então tinham pessoas Que ficavam meio Tomando conta Para saber quem era quem Em questão monetária E quando chegou lá Ele disse que ela era Muito especial Que ela era Foi falando lá Que ela era Espiritualmente muito forte E tal Que ele precisava Daquela energia forte Perto dele Do nada O cara ia lá E dava um beijo na boca E continuava Falando aquelas coisas A pessoa não entendia aquilo Falava Meu Deus Será que é coisa do espírito? Porque querendo ou não Não era ele Era o espírito E a pessoa ficava confusa Com aquilo As mulheres bonitas Eram diferentes Porque ele precisava Do ectoplasma delas E o ectoplasma delas Acontecia Quando Elas estavam Enfim Fazendo coisas Que ele mandava E por que eu estou falando Que ele mandava? Porque existem áudios Tá? Então isso aqui não é Não saiu Enfim Da cabeça Não Tem áudio Mandando elas Ingerirem bebidas alcoólicas Em alta quantidade Muito whisky Muita coisa Garotas Que Ele dizia Eu preciso que você me recrute Garotas Pra gente poder ir pra hotéis Em muitas mulheres Juntas com ele As vezes só pra ele Assistir as garotas As vezes pra ele participar Também Porque aquela energia Gerada Era o que fazia Com que o trabalho Continuasse E aí vai aparecer Um novo espírito E esse espírito Se chama rainha Tá? Segundo O que essas mulheres Contam Quem falava com ela Era esse espírito Chamado rainha Essa rainha Eu ouvi Quando Ela diz Ali no meio Que ela já teria Desculpa Com perdão da palavra Também os ouvidos Comido mais de mil mulheres Como você pensa Que algum espírito de luz Alguma coisa assim Vai usar a expressão Comer Então é bem complicado Então pras mulheres Ela era um espírito Feminino Mas que gostava De estar com mulheres E aquele ectoplasma Gerado Enfim Pelo êxtase Segundo ele A rainha Ela fazia trabalhos Tá? Então a pessoa queria um trabalho Ela ia lá e pedia Tá vendo como as coisas Vão fugindo Do que é E não dá pra você dizer Não Isso aqui é uma coisa Isso não é nada Isso não é espírita Isso não é uma religião De matriz afro Não é nada Eles saiam misturando Tudo que foi interessante Pra ele Porque até um espírito Cigano Chamado Pablo Chegou a aparecer Lá por volta do ano 2001 Então Iam aparecendo Cada vez mais espíritos E esses espíritos É que iam pedindo as coisas Ele começou a ganhar Muito dinheiro Então o que ele fazia Essas pessoas Que trabalhavam na casa Eram teoricamente Voluntárias Mas ele pagava Um salário pra elas Não era mencionado Quanto E ele pagava também Quando ele queria Só que ele não queria Só o serviço Dessas pessoas Ele também usava Essas pessoas Como laranja Por exemplo Ele tinha uma casa Parece que enorme Lá em Alphaville Só que é no nome De outra pessoa Aí ele comprava Um carro Muito luxuoso Porque tudo dele Era muito luxuoso Ele punha No nome de outra pessoa Em 2013 Ele estava casado Acho que com Luciana Que era a esposa dele Na época E também diretora da casa Nessa segunda entrevista Que já estavam E já tinham aparecido Mais de 20 pessoas Fazendo acusações E tal Ele já estava casado Com uma moça Que devia ter Sei lá 22 23 anos E a Luciana Continua se mantendo ali E muita gente Dizia que ele vivia Com as duas Então ele fez Um casamento gigante Gastou mais de 50 mil reais Na época Para casar Com essa nova esposa Dele aí E ele estava lá Sentado Dando entrevista Com as duas Juntas ali Para poder As duas dizerem Que ele não tinha Aqueles hábitos Que ele nunca faria isso Ele nunca iria Para hotéis Com mulheres Ele não fazia Esse tipo de coisa Que ele era uma pessoa boa Que ele era uma pessoa pura E falando também Que ele não era rico Que ele trabalhava Como terapeuta holística E aquele papo todo A questão É que na primeira entrevista Ele disse o seguinte Que O que uma pessoa faz O que um espírito faz Usando o corpo do médium Há responsabilidade Do médium Quando as acusações Caíram sobre ele O que ele diz Eu não tenho culpa Do que o espírito faz E aí É perguntado para ele Mas vem cá Mas então Se o espírito faz Uma coisa errada Você sabe que o espírito Não pode responder por isso Ele diz Mas eles não fazem E aí ele diz Mas aqui tem várias pessoas Olha Tem um áudio Aí mostra o áudio Que é dessa tal Rainha Mandando a pessoa Ingerir Três copos de uísque Ele chega Olha como As pessoas são Ensaboadas Ele chega e fala assim Não Você não entendeu Ela pede isso Porque às vezes A gente não sabe Mas ela pode estar lidando Com uma pessoa alcoólatra Que para beber Três copos de uísque Pode ser muito difícil Sem acabar bebendo A garrafa toda E a questão do ectoplasma E a questão das mulheres Estarem lá em grupo Produzindo esse ectoplasma Se é que vocês me entendem Que você inclusive Mandava gravar Tem áudio dele falando Não basta só você beber E ir lá fazer A coisa Você precisa gravar isso aí Para eu ter certeza Que isso está acontecendo Tem isso em voz Voz dele para as pessoas E depois Ele também dizia Para as pessoas o seguinte Apaga as mensagens Porque se os anjos caídos Ouvirem Ouvirem essas mensagens Isso pode acabar dando Acabando errado Pode dar errado E aí toda essa energia Que teria que ser usada Para o bem Vai ser usada para o mal Isso ele falando Para as pessoas Apagarem as mensagens E mais e mais mensagens Começando a surgir Então todas as coisas Que iam acontecendo De luxuoso Ele tinha uma vida Ele tem uma vida Muito luxuosa Fazia Eles Até esse empresário Ele falava Que ele não conseguia entender Tudo começava com cura Tudo começava com coisa boa E terminava numa cachaçada E ele dizia Três mil reais ali De conta Para ser paga Sabe Então assim A vida dele Passou a ser dessa forma Agora em qual momento A gente também não sabe Porque isso ainda é muito mal Entendido E obviamente Que quando isso virar Um processo maior Isso vai ser muito melhor Entendido Foi como aconteceu Com o João de Deus Pegar essas pessoas Não é fácil Já começa por aí Parece que acontecem Ameaças com as pessoas Que tentam denunciar Ele diz que não Que isso é mentira Que na verdade O que está acontecendo É um grande complô Porque na casa dele Existem degraus A ser galgados Quer dizer Você tem que começar De baixo Para você ir trabalhando Na casa E atingir Um patamar Dentro da casa Enfim Maior E essas pessoas Com raiva Por não ter atingido O que queriam Elas começaram A fazer um complô Contra ele Então O que que acontece Começam a aparecer Mais e mais pessoas O tempo todo Inclusive Uma pessoa Que trabalhou na casa E era responsável Pelas finanças da casa Então ele tem provas Ali de desvio E de várias coisas Aparece também Essas pessoas Se mantêm Anônimas Ficam no anonimato Porque sentem medo E várias pessoas Também falaram De forma online Dizendo Olha Aconteceu E as pessoas Contam a mesma história Principalmente as mulheres Em questão aos hotéis Bedeira Coisa grupal E o tal Do ectoplasma E ainda era assim Tá Quando uma delas Meio que dava uma acordada E dizia Eu não vou fazer isso Ele fazia essa pessoa Ir até a casa Para falar com ele Mandava olhar Para as pessoas Que estavam de cadeira de rodas Ou com câncer E dizia Você vai deixar Fulano continuar Na cadeira de roda Você vai deixar Aquela senhora morrer Porque quando ela morrer A culpa vai ser sua Que não deu O que o espírito Precisava Para continuar a jornada E aí A coisa ainda podia piorar Quando essas pessoas Começaram a falar Mesmo Com outras E perceberam Que o que estava acontecendo Era uma coisa ilícita Ele chegava Para essas pessoas E ameaçava É quando ele incorpora Um espírito chamado Groisman Parece que esse espírito Groisman É um cara Muito, muito mal E ameaça as pessoas Eu ouvi um áudio Eu fiquei assustadíssima Porque é uma voz Assim de monstro Falando com as pessoas E ameaçando Dizendo que se aquela pessoa Ela não parasse com aquilo Ele ia tirar a proteção Que tinha dado para ela E ela iria adoecer Assim como a família dela Se alguém da família Receber algum tipo de cura Ele disse que iria reverter aquilo Que aquilo mudaria Pelas atitudes Daquelas pessoas Liga para as pessoas E fica ameaçando as pessoas Ou pede para pessoas Que trabalham dentro do local Fazer isso Por ele Ele anda Com várias pessoas Que fazem parte desse lugar Junto com ele E com um advogado Enquanto ele dava entrevista As pessoas que estavam com ele Estavam gravando Ele falando E quando as pessoas Foram falar Ele gravava as pessoas Então o bagulho Era bizarro E aí o advogado dele Virou e disse o seguinte Olha A questão é o seguinte Existe um complô Contra o meu cliente E como isso vai ser resolvido É o seguinte Que as pessoas se apresentem Mas se apresentem com provas Só depoimento Não adianta E eu desafio Presta atenção nessa parte Eu desafio Qualquer pessoa Que tenha sofrido algum mal Vindo do meu cliente Provar isso Dar o seu depoimento E provar Não caiam nessa Se vocês sofreram Alguma coisa Seja uma extorsão O que for Procurem sim Uma delegacia Dê o depoimento de vocês Porque é importante O Ministério Público Já tem quatro Depoimentos sérios Inclusive de três mulheres E um homem E está esperando O seu Se você passou Por algo Ali Com este homem Você precisa denunciar Na sua cidade A sua denúncia O seu depoimento Ele vai ser anexado Porque essas pessoas Também são de regiões diferentes Então não precisa Ficar preocupado Porque isso não vai chegar Porque em outro Não Tem bastante gente De olho nisso Então vocês não precisam Ficar com medo Tá bom E olha Deem o depoimento de vocês Coloquem a boca no mundo Porque senão Mais e mais pessoas Vão começar a sofrer A mesma coisa Porque tinha diversas pessoas Tá Com idades inapropriadas Que passaram por isso E que muitas vezes Não conseguiram Nem mesmo se defender Que foi o caso De uma moça Que teria tido um caso Lá Iria sempre Lá Ele sempre estava Atrás da menina A menina tinha 17 anos Na época E sabe o que aconteceu Ela acabou grávida Ele disse que o doutor Fritz resolveria o problema Tem nome esse problema Tem nome esse tipo De solução E aí o que aconteceu A menina ficou Com um problema no útero Depois não conseguia Mais engravidar Depois ela conseguiu Ele saiu da região Ela casou de novo E isso quem conta É um ex-motorista dele Que já tinha passado Tantas na mão dele Que chegou Disse que teve um momento Que disse Eu vou matar esse demônio Porque esse homem é um demônio Então assim Tomem cuidado Tá Com esses lugares Essas curas Seja onde for O que Curas Cuidado Tem muita gente Que trabalha Em troca Também sabe do que Do que você conta Pra elas Então as vezes Você tá num Seja o que for Um grupo Pra gente não falar A palavra E aquela pessoa Acaba te arrancando Informações Que você não quer Que outras pessoas saibam É um segredo seu E você confia Aquele segredo E aquela pessoa Fica com você Na mão dela Pra sempre Então tomem cuidado Com o que vocês Dividem Se vocês estiverem Vivendo essa situação Tomem uma medida Façam o que for necessário Porque isso é muito Sério Se isso de fato For tocado Pra frente Ao que tudo indica Vai Tá Vamos aguardar Não é rápido Pra isso acontecer A gente sabe Porque a gente viu A questão do João de Deus Demorou muito tempo Porque existe sim Toda uma questão De vergonha Exposição É de fato difícil Né Mas não é impossível Então assim Se você sentir coragem Um dia Seja o dia que for Denuncie Essas pessoas Elas violam E roubam A coisa mais importante Que um ser humano Pode desenvolver A fé De uma pessoa Nem que seja A fé Em si próprio Porque quando uma pessoa Passa por isso Ela se sente Tão idiota Ela se sente Tão destruída Tão machucada Que ela não acredita Mais nem que ela É ela Ela não sabe Mais nem quem ela é Então não permita Que uma pessoa Faça isso com você Em nenhuma esfera Da sua vida Não permita E cuidado Com esse tipo De cura O cara curava Por foto Curava distância Curava de tudo Quanto é tipo de jeito O que você pedir Pra essas pessoas Elas vão dar Se você tiver alguma coisa Que interesse a elas Então tomem cuidado Com essas pessoas Isso também é uma forma De avisar pra vocês Que sim Esse cara Tá sendo procurado Tá sendo investigado Precisa estar atrás Desse cara Tá investigando ele Então se você tem Informações Se você tem Procure a polícia Vai lá E dá O seu depoimento Pra polícia E tem também Um grupo Tá De mulheres Que vocês podem pesquisar Que elas também Ajudam Homens e mulheres Ali que sofrem Ou sofreram Esse tipo de coisa Também a encorajar A ajudar Dar um apoio psicológico Até pra pessoa Poder ter a coragem De chegar Enfim E denunciar Essas pessoas Porque é muito importante Gente Olha a badiane Acho que Não dá Pra gente ficar quieto No meio disso Ectoplasma Que que é isso Gente Ele chega a falar De bruxos Que os bruxos Faziam Ele saiu jogando Nas costas De todo tipo De Tudo que ele foi encontrando Ele foi colocando ali Aquilo ali tem um porquê Aquilo ali tinha um tempo Aquilo ali teve uma época As coisas não funcionam Desse jeito Do jeito que ele acha Pra poder sabonetar Então assim Não é um ataque Mas é uma pessoa Que usa a fé E acaba fazendo Com que as pessoas Tenham um medo Sobrenatural dele A forma de mexer Com a pessoa Ficar muda ali É medo Medo sobrenatural De algo sobrenatural Acontecer com elas Isso é um jogo Não caiam nessa gente Não caiam nessa Procurem ajuda Procurem a delegacia Se vocês passaram Por esse tipo de coisa Conta aqui pra mim O que vocês pensam Sobre isso Quando essas coisas Saem do controle Se isso começa a acontecer E uma hora Sai do controle Porque eu não consigo entender Sabe No caso Eu tive tantos casos Que as coisas Vão indo tão bem E aí depois As pessoas começam Eu não sei Se isso é muito bem escondido E uma hora Escracha Ou se uma hora Essas pessoas Elas se deslumbram Se sentindo extremamente especiais Como o advogado dele disse Estão falando de Kleber Aran Como se ele fosse Qualquer homem Kleber Aran Não é mesmo Qualquer homem Kleber Aran Ao que tudo indica É uma pessoa Que pode estar fazendo Atividades criminosas Então ele de fato Não é como qualquer homem Ele pode ser uma pessoa Com uma dívida Com a justiça Pode ter machucado pessoas Então gente Sabe Se cuidem Tomem cuidado Com esse tipo de coisa E se vocês passaram por isso Se encorajem Porque tem sim Tá uma denúncia ali Tem um processo Sendo montado E tá esperando A sua denúncia Se você acabou Passando Por algum mal Na mão de um homem Chamado Kleber Aran Vejam bem as fotos Entendam como acontece Não sintam medo Não tenho nem mais O que dizer Eu vou ficando por aqui Gente Conta aqui pra mim Tá nos comentários Vamos discutir sobre esse assunto Conta aí Se vocês já ouviram Falar desse cara Assistam os documentários Do Roberto Cabrini Obrigado Roberto Cabrini Porque o Roberto Cabrini Fez uma série Assim muito legal De reportagens Com esse homem Inclusive Tá ajudando Muitas pessoas Na época Pelo menos estava Ajudando algumas pessoas A chegar A denúncia Finalmente A denúncia Mas que também Penou um pouquinho Nos últimos momentos Ali Com o advogado Do Kleber Aran Então É muito extenso Mais ou menos Umas quatro horas De entrevista Então se vocês quiserem Sair desse vídeo Irem assistir Fiquem à vontade Mas aqui acho que eu trouxe Fielmente aí Todas as partes principais Se caso Vocês tenham ficado aí Com alguma dúvida Querem saber mais Sobre o trabalho Desse Dr. Fritz Querem saber o que é isso Quem foi Quantos Os médiuns Que já chegaram Assistam o vídeo Do Zé Arigó Eu vou deixar aqui Na tela final Vou deixar no comentário Fixado Assistam também O vídeo Do João de Deus Que também tinha Um momento Que dizia Incorporar Fritz Gente Assistam Porque assim Se vocês tiverem Esses conhecimentos Vocês vão chegar Em outros Outras pessoas Como o Kleber Aran Com essa visão E não uma visão Apenas ali Porque assistir o Zé Arigó É fácil Agora quando você Pega uma história Por exemplo Como a do João de Deus Aí você começa A ficar Ali Enfim Reticente E lembrando Sempre Muitas dessas Incorporações E acabam Depois sendo Descobertos Que pode ser Até algum tipo De doença Mesmo De problema De saúde Mental Até porque Aqui ninguém é psiquiatra Para dar diagnóstico Mas que pode sim Ser algum tipo De diagnóstico Psiquiátrico Que cabe aos Psiquiatras Principalmente Os psiquiatras Do próprio estado Se isso virar Um processo Colocarem isso Em questão Ou não Mas que Se tiver episódios Também De algum tipo De doença Mental Depois Isso passa Porque as pessoas Sabem se safar Bem Então Não é o tempo Todo E as vezes Elas estão Extremamente conscientes Do que estão Fazendo Então isso é bem Importante Também De dizer Gente Eu vou ficando Por aqui Foi um caso Muito extenso Então Não sei que horas Vai sair Esse vídeo Vocês me desculpem O tamanho dele Mas eu queria contar Eu queria contar O máximo Que eu conseguisse Tá bom Todos os meus Respeitos As pessoas Que passaram É por esse tipo De coisa Vocês são importantes Agora Nesse momento Que precisa Ser feito justiça Por vocês E com vocês Para que outras pessoas Não sofram Se isso não for Para frente Daqui uns 10 20 anos A gente está tendo Novamente Um senhorzinho De idade Sendo preso Porque esses canales Também envelhecem Tá bom Gente Eu vou ficando por aqui A gente continua Aqui nos comentários Tá Eu desejo a todos vocês Um excelente final de semana Um super beijo E até o próximo vídeo Fui